Música Nascida em Limeira, no interior de São Paulo, a atleta Alexandra Nascimento foi criada em Vila Velha, no Espírito Santo. Ela veio para Jundiaí aos 18 anos de idade, onde defendeu o time de handball da cidade por 5 temporadas. Hoje, aos 31 anos, vive na Áustria, contratada como jogadora do time Ipo, daquele país. A ponta direita, Alexandra Nascimento, é a primeira brasileira a ganhar o prêmio de melhor jogadora do mundo da Federação Internacional de Handball. A escolha foi feita por votos de torcedores, representantes da mídia e um grupo de dirigentes da federação na temporada 2012. Estou vivendo um momento de só alegria, de estar recebendo todos os sofrimentos, de estar longe da família, de ter deixado amigos para trás. Infelizmente, meu pai não ter tido a oportunidade de estar vendo a minha carreira, mas estou recebendo um prêmio. Qual é o prêmio? Não é só ter sido eleita a melhor jogadora de handball do mundo. E sim, agora, assumir a responsabilidade e saber que eu sou espelho para todos esses jovens que estão com sede de aprender alguma coisa, de seguir um caminho. Isso é muito importante. Alexandra recebeu do prefeito Pedro Bigardi a medalha Japi, que é oferecida a pessoas e entidades que, de alguma forma, incentivam o esporte na cidade. O prefeito e o secretário de esportes, Cristiano Lopes, já haviam feito a mesma homenagem ao ex-atleta Júlio Silva, do tênis. Uma atleta importante, foi escolhida a melhor do mundo em 2012, passou por Jundiaí, tem uma história ligada à cidade. E nós temos aqui uma homenagem para ela, contou um pouco a sua vida, uma vida de grandes conquistas, grandes dificuldades também de superação. O esporte é isso, é superação. E a gente precisa levar o esporte para toda a cidade, para essa meninada que estava aqui com a gente hoje. Eles podem contribuir muito com a nossa cidade, fazendo clínicas, participando, palestras. Eu acho que, além da homenagem em si, entregar a nossa medalha Japi aos atletas, também é promover o esporte. Os estudantes que acompanharam o evento são da escola Pedro Clarismundo Fornari, do bairro Rio Acima. Eles também ouviram as palavras da técnica Rita Orsi, supervisora da Seleção Brasileira de Handball e coordenadora do time Jundiaí Handball Clube, que teve a Alexandra como atleta. O handball está muito feliz. As pessoas que militam com o handball, ou que já militaram com o handball, estão fantasticamente, assim, com um sentimento de dever cumprido. Mas sabendo que muita coisa pode ser feita e ainda vai ser feita. Depois do encontro na prefeitura, Alexandra Nascimento visitou a escola estadual Professor José Silva Júnior, no bairro Jundiaí Mirim. Alunos que participam da escolinha de handball da unidade, realizaram o sonho de conhecer a atleta. A Alexandra foi um grande exemplo para mim, porque ela nunca desiste do sonho dela. É uma honra recebê-la aqui na minha escola. É um sonho de cada pessoa que joga handball, porque não é fácil conhecer pessoas assim, como a gente conheceu. Tenho orgulho de saber que ela começou por Jundiaí, no mesmo clube que eu jogo, e isso é muito gratificante para a gente.